Olá meus amores tudo tranquilo aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 online estou no PC esse vídeo para mostrar essa belezinha aí ó ponte Peter Ducks não sei como é que tá direito é esse carro ele está aqui deixa eu mostrar o carrinho primeiro detalhe que que acontece gente quando eu peguei esse carro um NPC me bateu mas eu jurava aí eu vim aqui né consertei o carro e jurava que o carro não tinha sido consertado depois eu percebi que o carro tá todo aqui amarrado aqui na frente todo todo coisado aí eu digo para vocês o que que levou a rockstar botar um carro desse eu não quero um carro desse todo quebrado comprei mas para poder fazer o vídeo mas pô o estado do carro velho pelo amor de Jesus Cristo e deixa eu mostrar para vocês aonde ele tá ele tá aqui ó e 378 mil você já quis montar seu próprio carro lendário do zero colocando cada parafuso bom essa é sua chance pega essa lata velha passa uma demão de tinta instale um humilde esculpe borboleta triplo depois é só se deixar levar pela crise de meia-idade e invadir a calçada com tudo a imortalidade aguarda provavelmente esse daí é o carro tudo ferrado Olha isso cara tudo ferrado quando eu comprei eu nem reparei nesse detalhe eu fui ver depois e enfim né a fazer o que lá e na festa cara que ela é que foi eu não tá tudo ferrado a blindagem 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 sempre sendo freios vou voltar de corrida para choque ó tem vários aí para colocar ó tem a versão aqui original consertado ó eu vou deixar o jeito que tá motor escapamento ó temos vários tipos para lamas tem um consertado e com o alargador eu vou deixar o amassado grades do radiador capô ó o capô certinho ah que bonita é só para a gente gastar dinheiro quem quiser para arrumar eita esse daqui é todo ó não luzes vou botar o eu vou gastar vou gastar estampo ó tem várias estampas estampas luzes vou botar o e aí e aí e aí o fogo aqui legal e aí e aí e aí e aí e aí Placa Pintura que você pode trocar Santo Antônio Teto Brasil Spoiler Faltava ter também um amassado Eu não sei nem pra que que eu botei lá na frente Lá em cima Isso aqui é o tipo de roda que você pode colocar nele Deixa eu ver essa daqui de rua Olha lá Não vou mexer em nada não Suporte para empinadas Suporte com paraquedas Suporte com paraquedas Para ver o candango voando Vou colocar isso aqui só para ver o candango Até que vai dar certo Janelinha ali Isso só gente Vou sair Não era nem para ter me empolgado com os primeiros Porque eu não vou utilizar Oh meu Deus Tem um paraquedas ali Agora o negócio é saber como é que empina O que é que é que é? Como é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Gente, como que eu consigo abrir o paraquedas? Eu não sei não, mas vai ficar aí. Gente, depois eu vou testar a teoria do paraquedas aí com as impigadas. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e lives. Beijos!